Me diz agora qual foi o preço que ele pagou pra levá-la de mim O que é que ele tem que eu não tenho, que lhe convenceu tão fácil assim Mas amo tanto e não vou permitir, estou preparado seja como for Volto a abrir a proposta que ele fez, nesta briga não quero ser o perdedor Se ele der carinho eu lhe dou ternura, se ele der afeto eu lhe dou afeição E se for dinheiro eu pago dobrado para não perder o seu coração Se ele lhe prender eu lhe dou liberdade, se ele enxuga o pranto eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lhe dar minha vida, para não perder essa guerra de amor Mas amo tanto e não vou permitir, estou preparado seja como for Vou cumprir a proposta que ele fez, nesta briga não quero ser o perdedor Se ele der carinho eu lhe dou ternura, se ele der afeto eu lhe dou afeição E se for dinheiro eu pago dobrado para não perder o seu coração Se ele lhe prender eu lhe dou liberdade, se ele enxuga o pranto eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lidar minha vida, para não perder essa guerra de amor Uma coisinha insignificante Mas pra quem ama é tão importante, um simples retrato tipo 3x4 na minha carteira A me guardado com meus documentos era razão de tanto sofrimento De dor e angústia me torturando em noites inteiras Até que um dia estava alucinado, cheguei em casa desesperado Cego de amor, louco de saudade, me tranquei no quarto Fui retirando meus documentos e no desespero daquele momento Sem perceber rasguei o seu retrato Meu bem, agora é maior a minha agonia Não tenho você nem a fotografia Mas tudo que olho me lembra você Amor, você vive mesmo dentro de mim Por mais que eu quei tudo por um fim Não vou conseguir jamais te esquecer Meu bem, agora é maior a minha agonia Não tenho você nem a fotografia Não tenho você nem a fotografia Mas tudo que olho me lembra você Amor, você vive mesmo dentro de mim Por mais que eu queira em tudo por um fim Não vou conseguir jamais te esquecer Não tenho você nem a fotografia Não tenho você nem a fotografia Eu sei que sou apenas a metade de alguém Eu só me sinto inteiro abraçado com você Amor, você me parte toda vez que está constante Eu vivo só metade até você aparecer Você que me completa e me dá perfeição Em mim você se encaixa de uma forma natural Eu sou a parte esquerda, eu sou o lado fraco Você além de tudo é a metade principal Antes de te ver eu me julgava ser alguém Depois te conheci, compreendi, não sou ninguém Não sei porque nasceu, se foi pra me querer Só sei que eu nasci somente para amar você Eu sei que sou apenas a metade e nada mais Amor, você completa até a minha respiração Enxergo muito pouco, sem você não vejo cores Falta até compasso quando bate o coração Agora realmente eu aprendi o que é viver Só sei que eu nasci quando você apareceu Encontram-se as metades, completam-se as vidas Então eu sou alguém, só sei existir você e eu Antes de te ver eu me julgado a ser alguém Depois te conheci, compreendi, não sou ninguém Não sei porque nasceu, se foi pra me querer Só sei que eu nasci somente para amar você Quando a gente perde alguém Que tanto se quer bem, que tanto se quer bem Tudo é dor e sofrer Parece que até o céu desaba Que o mundo se acaba Em meio a tantas lágrimas A vontade é morrer Amigos, essa foi minha sorte Estou pedindo a morte Para me livrar da dor Não suporto mais Minha alma está ferida A quem eu dei a vida A quem eu dei a vida A outro dá amor Amigo, amor Amigo, amor Amigo, amor Amigo, amor Amigo, amor Não suporto mais, minha alma está ferida A quem eu dei a vida, a outro dá amor Não suporto mais, minha alma está ferida A quem eu dei a vida, a outro dá amor Você faz de mim o seu último passo E só me procura se não tem ninguém Me faz de bandido de gato e sapato Amante maldito que só lhe faz bem Refúgio secreto das noites de angústia Teu porto seguro dos mares da dor Nas minhas carícias de beijos e abraços Procura juntar um a um seus pedaços Pra sair de novo em busca de outro amor Você me enlouquece com tantas trapaças Quebrando as vidraças da minha ilusão Promete que agora voltou pra ficar E não vai mais brincar com o meu coração Mas quando acredito na mesma história Vejo meu mundo outra vez se acabar E ouço fugindo com os pés descalços No meio da noite saindo do quarto Fazendo silêncio pra não me acordar Procura esquecer seu perfume na cama E mudo de quarto querendo fugir Mas todo meu corpo de anseio reclama Eu perco o sono querendo dormir Prometo deixar de aceitar o seu jogo Mas estou no fogo da sua paixão Pra mim não importa o que passa lá fora Se você vem cedo ou vem fora de hora Você traz a vida pro meu coração Você me enlouquece com tantas trapaças Quebrando as vidraças da minha ilusão Promete que agora voltou pra ficar E não vai mais brincar com o meu coração Mas quando acredito na mesma história Vejo meu mundo outra vez se acabar E ouço fugindo com os pés descalços No meio da noite saindo do quarto Fazendo silêncio pra não me acordar Eu sou um caminhoneiro E vivo na estrada Distante de alguém que tanto me ama E pensando nela eu vivo torcendo Pra chegar depressa ao fim de semana Ao fechar os olhos parece que vejo Eu venho me abraçando e dizendo assim Três noites apenas é pouco demais Pra quem ama tanto isso não satisfaz Eu quero você toda noite pra mim E falando isso me beija, me assanha Me aperta, me arranha de tanto calor Aí ela chora, 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 chora E nada me diz E nesse momento eu me sinto feliz Ao ver ela chorando de tanto amor Nas portas da estrada eu nunca passivo Em casa eu uso o mesmo sistema É tanta paixão transformada em saudade Pra ser destruída em três noites apenas Serão quatro noites de novo distante Cada um curtindo a sua vontade Na sexta eu volto pra casa de novo Será mais um fim de semana gostoso Vou ouvir baixinho o amor de saudade E falando isso me beija, me assanha E falando isso me beija, me assanha Me aperta, me arranha de tanto calor Aí ela chora, chora, chora e nada me diz E nesse momento eu me sinto feliz Ao ver ela chorando de tanto amor Oh, 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 oh Tem gosto de sol quando é chuva No frio parece calor Tem gosto de vinho, é uva E às vezes parece de cor É doce, parece açúcar E às vezes tem gosto de sal É calmo demais, às vezes é paz E às vezes é um temporal É calmo demais, às vezes é paz E às vezes é um temporal Vem provar de mim, vem provar de mim Vê se descobre o sabor Vem provar de mim, vem provar de mim Vem provar de mim, vem provar de mim Vê se descobre o sabor Vem provar de mim, vem provar de mim 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 Seu amor, vem provar de mim pra depois dizer se eu sirvo pra ser seu amor. Estrada por onde passei, nesse mesmo carro, estrada que me viu feliz, com ela ao meu lado. Estrada por onde um dia paramos, para descansar, ofertou com carinho, sua sombra amiga, pra gente se amar. Paisagem que fez nossos olhos brilharem de emoção, colorindo o nosso romance de amor e paixão. Ó fonte que nesse mesmo dia, matou nossa sede, um letreiro que diz, quem beber dessa água, um dia voltará. Eu voltei para esse recanto de amor e carinho, nos lugares onde sonho e com ela, hoje choro sozinho. Ó árvore que sustenta a cabeça, deste sofredor, ó fonte faça voltar também, o meu grande amor. Eu voltei, quem sabe se aqui, ela voltará pra mim, matar esta saudade, me trazer felicidade, ou marcar o meu fim. Eu voltei para esse recanto de amor e carinho, nos lugares onde sonho e com ela, hoje choro sozinho. Ó árvore que sustenta a cabeça, deste sofredor, ó fonte faça voltar também, o meu grande amor. Eu voltei, quem sabe se aqui, ela voltará pra mim. Matar esta saudade, me trazer felicidade, ou marcar o meu fim. Matar esta saudade, me trazer felicidade, ou marcar o meu fim. Matar esta saudade, me trazer felicidade, ou marcar o meu fim. Vai, minha canção. Vai, minha canção. Vai dizer logo a minha querida, que o amor em minha vida é o que faltava e ela me deu. Vai, minha canção. 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 Vai, minha canção Dizer pra ela que estou sentindo O amor é belo, o amor é lindo E é um privilégio que Deus nos deu E que sonhando estou esperando Um beijo seu pra me despertar E quem ama como estou amando Esta canção que estou cantando Pode comigo também cantar Felicidade existe pra quem sabe eu amar E quem ama como estou amando Meu Deus do céu A minha vida agora é ficar chorando Por todo canto eu procuro essa mulher Meu Deus do céu Por mais que eu tente eu não encontro uma saída Tira de mim o gosto amargo da bebida Tira de mim essa vontade de morrer Sou moço ainda Pra carregar dentro de mim tanta tristeza Meu Deus do céu Dá um jeitinho e vira a mesa Traga de volta Não me ensina a esquecer Meu Deus do céu Meu Deus do céu Dá um jeitinho e vira a mesa Traga de volta Traga de volta Me ensina a esquecer Por ser muitos compromissos E o meu tempo quase nada Arruinei a minha vida Perdendo a mulher amada Só pensando no futuro Não vi ao tempo passar Ela um dia se cansou E foi procurar amor Com quem tem tempo de amar Queria reconquistar O seu carinho O seu calor Porém agora é tarde Ela tem um outro amor E que vale ter dinheiro Posição e tempo agora Se a pessoa mais querida O amor da minha vida O tempo levou embora Se a pessoa mais querida O amor da minha vida O amor da minha vida O tempo levou embora Meu tempo era tão pouco Meu desgosto é muito agora A tristeza e a saudade Não me deixe a meia hora Fiz de tudo pra esquecer E cheguei à conclusão E o remédio pra essa dor Pra acabar com esse amor É só trocando o coração Queria reconquistar Queria reconquistar O seu carinho O seu calor Porém agora é tarde Ela tem um outro amor E que vale ter dinheiro Posição e tempo agora Se a pessoa mais querida O amor da minha vida O tempo levou embora Se a pessoa mais querida O amor da minha vida O tempo levou embora O tempo levou embora Você sabe quem eu sou Adivinha seu doutor Dê um pulo no passado Busca seu interior Quem professa em tanta gente E até pisa em outros mais Não vai saber de repente Quem será esse rapaz Se ainda não sabe quem sou Eu represso a sua memória Numa madrugada fria Começava a nossa história Uma moça desvalida Dessas pobres de tardó Que pediu uma carona Era frio e estava sol O doutor O doutor a socorreu Foi muita bondade até Mas sobrou um pouco caro Por um pão e um café Num hotel de quinta classe Minha mãe amanheceu Não estava mais sozinha Porque já existia Porque já existia eu Viajei naquele ventre Dia e noite, noite e dia O nome dela O nome dela O senhor não lembra Eu sou filho de Maria Não me chame de meu filho Que talvez não retribua Pois o pai que me enrucou Foi o mundo, foi a lua Nem pergunte por mamãe Ela mal me conheceu Pois por falta de um doutor No meu parto ela morreu Onde está O que é isso?